Baixa ingesta, com certeza Porque se ele tiver contato com um volume de leite suficiente O xixi dele vai ficar diluído Não vai aparecer o cristal de urato Então não é mais esperado no 15 dias, primeiro mês O resto da vida, que apareça cristal de urato O cristal de urato é só quando o volume era pequenininho Lá nos primeiros 3 dias de vida do bebê E aí